O Cruzeiro teve um dia extremamente conturbado hoje nos seus bastidores, pelo menos nos bastidores externos. Quando eu falo assim, eu estou falando dos torcedores cruzeirenses. Diante de tudo o que aconteceu, as redes sociais, elas pipocaram. E antes de começar a minha argumentação, ou as minhas argumentações, eu quero te dar a razão. A razão é toda sua, você está coberto de razão por ter disseminado todo o seu ódio nas redes sociais hoje. E seu desespero, teve gente que ficou num desespero, que meu Deus do céu. Era como se o mundo tivesse acabado para todos os cruzeirenses e não é bem assim que aconteceu. Mas enfim, o torcedor tem razão. Não sempre, como dizem por aí, hipocritamente. Não sempre, mas em algumas vezes sim o torcedor tem razão. Dessa, não sei. Eu acho que só o tempo de irá é o único que tem o poder de nos dar certeza diante do que aconteceu no dia de hoje. Do nada aparece uma informação dizendo que o Bruno Rodrigues não fica mais no Cruzeiro. É um jogador importante? É um jogador importante. Foi o jogador mais importante do Cruzeiro na temporada. Não apenas nessa. Na temporada de 2022 também o Bruno Rodrigues foi o principal jogador do time do Cruzeiro. E isso ninguém vai tirar dele. Foi um jogador que ajudou demais no acesso do Cruzeiro. E ajudou mais ainda na manutenção do Cruzeiro na primeira divisão. Porque afinal de contas ele foi o único atacante do Cruzeiro que mesmo perdendo cerca de 15 gols na temporada. E gols. Oportunidades de gols claras. Ele foi o artilheiro do time. Fez bastante gols na temporada. Fez uma temporada com 16, 17 gols, se não me falta memória. Sendo a maior, no ápice dos seus 26 anos, a melhor temporada da carreira do Bruno Rodrigues. Parabéns para ele. Foi o único eficiente do ataque do Cruzeiro. E se não fosse por ele, talvez o Cruzeiro teria caído se outro jogador não despontasse como o Bruno Rodrigues despontou. O Cruzeiro teve a oportunidade de comprar o Bruno Rodrigues lá atrás. Sim, o Cruzeiro teve. Só que seria uma aposta. Porque ninguém garante que um jogador que jogou bem uma segunda divisão fará, repetirá os feitos na primeira divisão. O que é totalmente diferente. O campeonato da segunda divisão é um esporte. Da primeira divisão é outro esporte totalmente diferente. E o Bruno Rodrigues se sabe muito bem. Só que para eu trazer uma crítica à diretoria, eu não posso usar isso como muleta. Ah, teve a oportunidade, tá? Teve a oportunidade, gente. Mas aqui, cá pra nós. Isso é futebol, tá? Isso é futebol. Não é assim que as coisas funcionam. Nós somos muito superficiais dentro do nosso processo de análise. Eu acho que a gente deveria ser um pouco mais profundo. Bruno Rodrigues está sendo comprado, e segundo a informação que eu tenho, pelo Internacional. Por cerca de quase 5 milhões de reais. 4 milhões de dólares, de euros. 4 milhões e 800 mil euros. Gente, é muito dinheiro. Pra o Bruno Rodrigues. 24 milhões de reais. Cruzeiro levaria aí uma bagatela de quase 10. É, quase 10 milhões de reais. Cairiam nos cofres do Cruzeiro pela venda do Bruno Rodrigues. E o Cruzeiro investiu nesse jogador 4 milhões. Por 33% dos seus direitos. Ele é um jogador meio fatiado. Eu fui perguntado lá no Twitter e eu fiquei sem resposta. Bom, o Cruzeiro poderia comprar, pagar a parte dos outros e vender mais caro. Não sei. Não sei como funcionam as cláusulas. O que eu sei, como informação, é que o Cruzeiro não tem condições de igualar a proposta. Pô, o Cruzeiro não tem condições de pagar mais 3 milhões e poucos de euros. Se pagou no Gilberto, se pagou no Arthur Gomes, no Bruno Rodrigues. Bom, poderia até ter. Só que aí existe o custo-benefício. As minutas contratuais. O Bruno Rodrigues vai receber uma bagatela de 2 milhões de reais de luva pra assinar. Só pra pegar a caneta e assinar. 2 milhões de reais. E o salário, informação também que a gente tem, de 700 mil reais. Gente, é muito dinheiro pra o Bruno Rodrigues. Então não. O Cruzeiro não pode igualar a isso. E não. O Cruzeiro não deve fazer isso. Mas o processo de reposição tem que ser a altura. É do mesmo nível pra mais. O Cruzeiro não pode trazer um jogador pior que o Bruno Rodrigues, falando que é o substituto desse jogador que foi extremamente importante na temporada 2023. Não sou favorável a que o Cruzeiro iguale a essa proposta, porque ela pra mim é impensável, é um absurdo. Mas também não sou favorável de Cruzeiro trazer um nome abaixo da capacidade do Bruno Rodrigues. Ponto. Este é o assunto sobre o Bruno Rodrigues que eu queria tratar. Agora entra o assunto do técnico. Ah, tem outro assunto aí que tá começando a ganhar força. possível, suposta saída de Rafael Cabral e possível, suposta proposta do Cruzeiro pro goleiro Bento, do Atlético do Paraná. Vamos aguardar. Vamos esperar. Pra gente saber de fato o que acontece no meio de tudo isso aí. O técnico Gago, que já estava fechado com o Cruzeiro, as informações que nós recebemos, e todos nós cronistas aqui, viemos e falamos, ó, é o Gago, é o Gago, é o Gago. Claro que com muita responsabilidade, como diz Samuel Venanço, né, cautela. Com muita responsabilidade, cautela, a gente não cravou em momento algum, mas eu, aí, no meu interior, no meu íntimo, eu tinha certeza, eu tinha certeza que era o Gago. Mas houve uma reviravolta aí no meio da tarde, por volta das 15 horas, 16 horas, houve uma reviravolta, porque a informação que a gente teve é de que o técnico Gago tá querendo trazer uma companhia de 10 homens pra o acompanhar aqui no Brasil, pra que ele possa executar o seu trabalho. E isso o Cruzeiro não vai aceitar, obviamente. Porém, as conversas chegaram ao fim? Não, as conversas não chegaram ao fim. E isso é informação. Pode ser que amanhã mude tudo. E pode ser que amanhã alguém apareça e fale assim, ó, realmente não vem mais. Mas, a princípio, as conversas pararam, o que é diferente de ser descartada. Então, existe conversas ainda, mas, em contrapartida, uma informação traga pelo Guilherme Pio, lá da Itatiaia, que o Cruzeiro foi atrás do Thiago Carpini e, segundo as informações, inclusive lá de São Paulo, é que o Paulo André teve uma reunião com o Carpini. Aí o torcedor do Cruzeiro entrou em êxtase, meu Deus, de forma extremamente negativa, já querendo acabar com todo mundo dentro do Cruzeiro. E a gente não sabe, de fato, o que está acontecendo. Eu acho que, antes da gente tomar qualquer tipo de posicionamento, a gente precisa saber o fim. As apurações precisam ser reais, a ponto de alguém chegar e falar assim, olha, foi isso que aconteceu e ele não vem mais. Ou o Cruzeiro, de fato, conversou com o Carpini apenas por causa do processo seletivo que nós fazemos aqui. O que poderia ser absolutamente normal. O que se sabe é que o Cruzeiro enviou uma proposta para o Gago. A proposta foi negada? Eu não sei se a proposta foi negada. Isso eu não posso dizer porque eu não tenho essa informação. As conversas deram uma estagnada? Sim. Hoje. Amanhã pode ser retomada ou pode, de fato, ter tido um ponto final. Gente, sabe como que isso chama? Futebol. Futebol é assim. Não existe verdade no futebol que dura 24 horas. E nós precisamos nos atentar a isso, precisamos ter o entendimento de que as coisas funcionam assim e que o processo todo ele é lento. O Cruzeiro precisa acelerar o processo na contratação do seu treinador? Claro. Assim como também precisa acelerar o processo de contratações dos jogadores que irão compor o elenco para a próxima temporada. Isso está acontecendo, Cláudio? O Cruzeiro está parado ou o Cruzeiro está acelerado? A informação que nós temos é de que o Cruzeiro está muito ativo no mercado. Não está agressivo no mercado aos nossos olhos. Nós não sabemos, de fato, quais são os nomes que o Cruzeiro trabalha. Muitas, inúmeras especulações, inúmeros nomes. Segundo as minhas apurações e de alguns outros colegas, nenhum desses nomes aí, de fato, ventilaram dentro do Cruzeiro. Com a exceção do Soteudo, que o Cruzeiro fez uma sondagem lá atrás. Como que está isso, Cláudio? Eu não sei. O Cruzeiro trabalha em perfeito silêncio. E eu acho que isso é importante para que as coisas não ganhem caminhos tortuosos. Não tome caminhos tortuosos. E que todos os envolvidos possam ter tranquilidade no fechamento do trabalho, porque é um processo e os processos precisam ter continuidade para que possa alcançar o propósito. Amanhã, sexta-feira, muito provavelmente o Cruzeiro terá o seu novo técnico, muito provavelmente, tá gente? Vamos ter responsabilidade aqui. Muito provavelmente o Cruzeiro terá o seu técnico anunciado pelo próprio clube. Até então, vamos vivendo de cogitações, de possibilidades. E nós aqui, que temos responsabilidade, nós vamos apurando. Aí você escolhe onde você quer acompanhar essas apurações ou ficar apenas nas especulações. Se eu fosse você, eu ficava por aqui.